Eleições 2022. A Band mantém a tradição e realiza o primeiro debate entre candidatos a governo. Frente a frente você vai conhecer os planos de quem quer governar o Distrito Federal pelos próximos quatro anos. As propostas de cada um para os problemas da população, na saúde, na segurança, na educação, no transporte público e tudo o que você precisa saber. Dia 7 de agosto, às 9 da noite. Olho no voto, olho na Band.